Eu estava pensando a respeito desse preço da Honda, que foi realmente uma mudança no nosso mercado de motos. Eu penso que a Honda, que costumava ter preços estratosféricos para motos que entregavam menos do que o preço justificava, entende essa estratégia dela como até uma reserva de mercado, porque ela viu que tinha muitas outras fábricas interessadas no nosso mercado, que era um mercado bem grande, bem convidativo, e a galera estava entrando com um preço mais baixo do que ela tinha para oferecer. Eu acho que ela chegou tentando botar ordem na casa para tentar inibir a disposição dessas outras marcas, dessas outras fábricas internacionais e vir para cá, colocando o preço e ter mais trabalho para eles se tornarem competitivos e daí eles manterem essa reserva de mercado. O que você acha a respeito disso, meu amigo? Boa noite. Eu não tinha pensado nisso, viu André? Excelente, eu vou até guardar aqui e vou anotar. Eu achei essa sua análise aí boa. Eu não tinha pensado nisso como reserva de mercado e para mandar um aviso, um recado mesmo para empresas que queiram vir, porque existe a Hero que está a fim de vir para cá. A Hero era a Honda lá na Índia e separou. Então tem a Hero que está de olho aqui no Brasil, a Bajad que está de olho, veio já, mas está de olho ainda, não veio com tudo. Existem outras marcas que também, a TVS, a TVS está de olho, eles estão olhando assim, vamos ver aí. A Hero, tem a Bajad, então realmente eles podem ter mandado um recado com essa reserva de mercado. Mas vamos observar também como é que vai ser o andamento nos próximos meses. Se eles aumentarem esse preço público sugerido em menos de 90 dias, isso aí foi tudo efeito placebo. Foi só para movimentar. E aí a gente tem que observar, André, eu concordo com o que você disse, concordo mesmo, que é uma reserva de mercado, que foi um recado para essas empresas, as montadoras lá de fora que estão de olho. Eles mandaram um recado, olha quem manda aqui nesse mercado somos nós e eu tenho margem para poder baixar. Se vocês virem para cá e se meter a besta, trazendo moto mais barato, eu consigo baixar mais e quebrar sua perna. É isso, eu concordo, André, mas está muito cedo, e eu não tinha pensado nisso, André, mesmo não tinha pensado nisso, mas talvez eu não tenha pensado nisso porque ainda está muito cedo para a gente poder analisar dessa forma, porque ainda temos aquele período de 90 dias que a Honda pode chegar e falar, tá bom, vamos aumentar o preço, passaram-se 90 dias, vamos aumentar o preço público sugerido de 19.800 para 21 mil. e aí é um efeito placebo para dar o hype na moto, bombar, fazer tudo isso aqui que a gente está fazendo, gerar engajamento, falar muito da moto e aí é uma jogada de marketing. e esse efeito placebo fica mais notório. Então a gente só vai poder ter essa visão se a Honda realmente fez essa reserva de mercado daqui a mais de 90 dias, 180 dias ou 6 meses. Aí sim a gente vai ter, mas eu digo que se conseguimos passar de 90 dias sem um aumento do preço público sugerido, eu estou falando do preço público sugerido e não do valor dos concessionários. O concessionário ele faz qualquer preço porque sabe que o comedor de capim brasileiro vai lá e paga. Mas vamos observar nos próximos 90, 120 dias, se não houver preço, vou colocar 120 dias, nos próximos 120 dias, aí sim a gente vai seguir essa linha. Eu penso assim como você André. Mas talvez eu não tenha tido essa visão que você teve por eu ser ressabiado com a Honda, por eu saber que ela tem essa prática de 90 dias depois aumentar o preço público sugerido. Eles fizeram isso em 2022, eles lançaram o preço, aumentaram o preço em janeiro, 90 dias depois eles aumentaram o preço público de novo das motos mais vendidas do catálogo deles. Então vamos observar e sim, daqui a 120 dias a gente vai observar. Foi lançado agora o preço no dia 16 de janeiro, está muito cedo ainda. E aí daqui a 120 dias a gente vai observar e vai ter uma visão muito mais clara se eles fizeram um efeito placebo e foi uma pura jogada de marketing para gerar esse buzz, né? Essa reverberação da marca Twister 300, CB300F. Ou se foi uma reserva de mercado e foi uma jogada para dizer Opa, quem manda aqui somos nós, não venham para cá não. Tchau. 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 Tchau.